E aí, minha gente! Com vocês, eu chorei de me ver, Luz de procurar, Mas você nem deu bola pra mim, Nem dos dias de mar. Eu queria que o povo, Eu queria que a sua atenção, Mas você, Seu amor de palhaça, Fez meu coração. A gente com você, Eu não faço uma sogra de perda, Vou sair por aí, Meus amigos, Já toquei o meu cliente, E a sua vida, Vida longe que não me ama, E o sol é solte, Essa voz em que eu te ajude, Seu amor de palhaça, Eu quero o seu amor, Você amou, Você me acordei, Nunca mais eu vou te procurar. E eu tô com a minha galera do Fora da Curdição, Gil, Fabinho, Ano de 2011, A galera tá sentindo o clima, né? 2011 foi um ano de plantar e de colher, 2012 já começa a gravação desse DVD, Mais que especial, Gente de Val, Ao lado do povo que abraçou o trabalho de vocês. Ao lado do povo que abraçou o trabalho da gente, Esse rapaz aqui, Tem abraçado o Fora da Curdição, Desde o início, Tem dado uma força fora do normal, E ele sabe a gratidão que eu tenho, Porque a gente tem que ter, Pelo menos isso na vida, Ser grato, É uma coisa muito bonita, E eu sou muito grato a esse rapaz, Porque Fora da Curdição, Fez uma história boa aqui com ele, Desde o início, Tocando a gente, Procurando a gente, Onde a gente estivesse, Ele tava atrás, Pra nos filmar e jogar pra galera assistir. Muito obrigada. É porque a galera da Curdição gosta muito, Obrigado aí, Valeu. Meu amigo Fabinho, E aí, garoto? 2011, Sucesso, 2012 já começa a gravação do DVD, Mais que especial lá do povo, né? Com certeza, E você aqui com a gente, A gente tá podendo gravar esse DVD, Esse projeto, Bem no comecinho do ano, De 2012, Aqui no litoral, Rio Grandense, Eu fico muito feliz por isso, Que é pertinho de Mossoró, A cidade que nos acolheu, Que você nos divulgou, Você, esse rapaz, o mérito é nosso, E dele também, E de Deus, Que é claro que vem abençoando, Tanto ele quanto a gente, E vai dar certo, Vai correr tudo bem, Vai ser lindo esse DVD, Você fazendo a cobertura, Vai mostrar pra quem tá em casa, Você que perdeu, Podia tá aqui com a gente, Curtindo, dançando, coladinho, Mas vai ser bacana, Você vai curtir em casa, Pelo Mossoró na TV, Assista, viu? É bacana. Muito bem, Gil, vem aqui, Como foi preparado, Esse DVD de hoje? Músicas... Fala a verdade. Fala a verdade. Não minta. Não minta. Se tremendo, Porque a gente pegou Todo um monte de coisa em cima da hora, Tem música que eu acho Que eu vou errar a letra. Mas diz assim, Que quando uma coisa, Ela vem na expectativa, Assim, de última hora, Às vezes ela sai melhor Do que se fosse ensaiada, né? É exatamente o que nós Estamos esperando, né? Mas você sabe que hoje em dia, Tudo que é combinado Não é muito legal, né? Mas a gente ensaiou Umas coisas muito bacanas, Fizemos um repertório, O Darlan, Que também tá com a gente, Fez um negócio bacana, Pegou umas músicas legais, A gente também indicou algumas, E fomos pegando, Tu sabe, né? Tudo isso ensaiando em hotéis, Todos, todo dia, Era uma farra nos hotéis, A festa começava no hotel, De noite era que era na cidade, né? A gente chegava no hotel, Arruma um canto pra ensaiar, E ensaiar, Bota a música nova, Mas eu acho que vai ficar muito bacana, A gente vai se esforçar, Os músicos da curtição São muito esforçados, E eu, se eu errar, Vocês sabem, Eu enrolo, Eu brinco, Faço alguma coisa, Mas vai dar tudo certo. Esse é o diferencial do foro da curtição, Quando chega no palco, A gente vai dar uma galera, Mostra quem realmente sabe fazer, E esse jogo que vocês têm, Essa entrosação no palco, Com os músicos, E com o povo, Faz com que a banda cresça cada vez mais, Vamos fazer o seguinte, Fabinho, Lançamento do DVD, Na Vaquejada, Em abril agora, Do Pocino, Pode ser? Pode ser, Vai dar tempo ainda? Dá, acho que é isso, Vai estar pronto, né? Vai estar pronto, Vai estar pronto, Depois vamos começar com o Diego, Vai estar pronto, Ele vai se esforçar pra ficar legal, A gente vai fazer o DVD bacana, Em nome do Senhor Jesus, Em nome de Deus, Vai correr tudo bem, Vai ser lindo, Lindo, lindo mesmo. Olha, Fabinho, Gil, Vocês sabem que o Fausto na TV Abraçam sempre a ideia de vocês, O trabalho que vocês realizam, Espero que Deus ponha a mão, Que seja abençoado realmente, De verdade, E que vocês possam crescer cada vez mais, Porque eu vou ficar muito feliz, Como espectador, Assistindo o sucesso de vocês, E como repórter, Entrevistando o sucesso, Que é a banda Fora da Condição. Só tem uma saída aqui, meu filho, Deus vai ver que a gente vai tentar tanto, Mas a gente vai tentar tanto, Que eles vão dizer, Tá bom, Me passa logo o sucesso, Que eu já cansei. Pois é, A gente vai trabalhar bastante, Mas Deus vai dizer, Rapaz, Essas pessoas aí, Tanto do F5, Como a Luan, Como o Bola da Condição, Desde o Rode, Até os músicos aí, Tá se esforçando tanto, É um sucesso esse ano de 2012, Vamos deixar eles venderem o sucesso aí, Por uns 20 anos aí, Vai ser assim dessa forma, Se Deus quiser. Se Deus quiser. É assim, Galera do Bola da Condição, Direto no palco, Gravação do DVD, Eu quero é curtir, Dançar valer. O Porra da Condição é uma ideia minha, Do meu irmão, Do meu primo, E assim, A gente fez um planejamento muito bacana, E as coisas estão acontecendo da maneira que Deus quer, E hoje estamos juntas, No Rio Grande do Norte, Onde já passamos várias vezes, E o Rio Grande do Norte é um estado, Onde a gente pretende fortificar cada vez mais, O Porra da Condição, E junto com uma força, Que graças a Deus o garoto já conseguiu, Passar isso, Poder apoiar cada vez mais, Fortificar o trabalho deles, E o bom é que a galera já está curtindo, Você vê assim, A interatividade da galera com o Porra da Condição, Então pra mim é mais uma alegria, A gente vê que os nossos projetos, Os nossos sonhos, Não só o meu sonho com a garota, Mas os meus sonhos, Meio que fora a parte assim, Estão acontecendo, Estão se realizando, E um desses é Forra da Condição. Entregue pra onde, Porque eu não tô mais afim, Entregue pra onde, Porque eu não tô mais afim, Entregue pra onde, Porque eu não tô mais afim, Isso aqui é curtição, Obrigado Tibau, Obrigado, um beijo a todos. Quer me ver o que a senhora dá rodar a bolinha, Não mexe com meu namorado, Não mexe com meu namorado, Tô te avisando, Quem avisa a minha é se liga, Tome cuidado, Não mexe com meu namorado, Não mexe com meu namorado, Amiga é amiga, Até aí tudo bem, Mas o que é meu, Não divido com ninguém, Esse já tem dono, É minha cara a metade, Não confundo a amizade, Amiga é tão liberdade, Se mexer vai ver, Se mexer vai ver, Se mexer vai ver, Com a confusão, Com o meu namorado não, Vai arranjar confusão, Com o meu namorado não, Se mexer vai ver, Vai arranjar confusão, Se mexer vai ver, Com o meu namorado não, E se mexer vai ver, Vai arranjar confusão, Com o meu namorado não, E se vem com a festa, É minha cara a metade, Carro parado, Com o menino embaçado, Cuidado, Cuidado, É motel e chassado, Carro parado, Carro balançando, Menino e da cena, Deixando e ficando, Carro parado, Com o menino embaçado, Cuidado, O chique linda, Tá de lado, Carro parado, Carro balançando, Não ligado, Não ligado, A dor de ouro sem você, Não sou ligado, A dor de ouro, Com o menino embaçado, Para lá pegar, E nunca, nunca fez amor Nunca Amor, assim, eu tá sendo eu Imagino que eu nunca fiz isso E nunca me amou E nunca fez amor Me gastarás, vai, direta Amor, assim, eu tô sendo eu 제 первin MOV Rocha, amiga